Ora, boas Youtubers, volto então para mais um vídeo, episódio 20, temporada 10, FM 20 com o Benfica. Último episódio desta série, último jogo desta série, e último jogo também do FM 20, porque vou-me despedir do FM 20 hoje mesmo. E pá, vamos já direitos para o jogo, vamos já direitos para o jogo, já tive aqui a fazer minimamente a equipa, basicamente vamos ter Cabral na baliza, o Neto, porque Dumitriu está lesionado, pois é. Temos aqui duas baixas importantíssimas, quatro aliás, aliás quatro, porque toda a equipa é importante neste caso. Final da Liga dos Campeões, Inter-Benfica, entretanto temos Rubem Dias, Peterson, nosso titular, está em recuperação, acabou agora a lesão, recuperou da lesão, mas não está em condições de ser chamado, portanto nem vou convocá-lo. Depois temos Dumitriu, que se lesionou nos treinos, neste caso foi um jogo e lesionou-se 3 a 4 meses, portanto, acabou a época também. E Gnolo, que também estava lesionado 3 semanas, portanto, também terminou a época, não ficam nesta final. Portanto, o bom titular será então Cabral, o nosso defesa-esquerdo Aina, a nossa mais recente contratação, Benjamin Aina, defesa-esquerdo. Arce na defesa central, com o Furtinhofer do lado dele, Sebastião Neto, Ansofati à direita, o melhor do mundo, Florentino Luiz, Macri, Umaro Embalou, Grimut e Cortes na frente. Portanto, os dois pontos das lanças na frente, tudo na mesma, apenas muda então o nosso defesa central e o nosso médio-esquerdo. Neste caso, entra para o lugar Embalou e Arce. Garic está a recuperar de lesão, está a 88%, portanto, eu não vou colocá-lo a titular. E depois chamei também aqui ao banco, tendo em conta que são 12 substituições, aliás, são 12 no banco, suplentes no banco. Chamei Ivo Faria, um defesa-esquerdo dos B's. Chamei também Tiago Mascarenhas, médio-ofensivo, que faz ali várias posições, defesa-esquerdo, médio-centro e médio-ofensivo. Temos aqui também André Mendes, que também faz várias posições, portanto, são jogadores que fazem várias posições e são máquinas que estão na equipa B. Temos aqui Zimmermann, que também já foi chamado mais outras vezes durante a época. Diarra Soba, Bertram, depois temos Miguel Correia, que também chamei dos B's, médio-esquerdo. E, basicamente, o resto é tudo equipa A, portanto, vocês já conhecem. Não há mais nada a dizer, não é? Cá está, vamos ter que pôr aqui alguns números, porque estes jogadores nunca foram chamados ali de campeões. Estavam na lista porque, basicamente, eles foram todos inscritos, não é? Aqui temos uma cena muito engraçada, porque vieram-nos contratar aqui o Bernardo Felizardo. Ponto da Lança Português, por 45 minutos e meio. Ele jogou sempre nos B's, nunca jogou na equipa A. Jogou sempre na equipa B, podem ver ali, 41 golos na segunda época, logo. Que ele existiu, não é? Eu se não me engano, aquilo foi no sub-19 até. 41 golos aqui nesta época, portanto, este foi sempre um jogador que foi evoluindo e sempre jogou nos B's, portanto. Ele está, assim, devido ao facto de ter jogado apenas nos B's. Eles vieram no contratar por 45 milhões e meio, eu nunca joguei com ele, portanto. Essa é uma parte. É um dos jogadores que eles têm na ponta de lança. Agora, conhecidos. Temos aqui o Farinhas. É conhecido, mas desconheço. Estava no Milionários, veja só. Oi, sou não, está, não? Ele depois foi para o Dortmund e agora está no Inter, pelo visto. E Dani Holborn, não é? Muito conhecido, 31 anos neste momento. Está por empréstimo do Bayern. Tem aqui o Emerson também. Médio-direito. Ex-Barcelona. E aqui o Taylor também. Que faz muitas posições. Ex-Ajax. E pronto. Bem, vamos para o jogo. Vamos estar sem rodeios. Né? E seja o que o Deus do DFM quiser, né? É o que eu sempre digo. Soufati. Troca com Macri. Macri para Embalou. Embalou. Estamos aqui no ataque. Corta ali a defensiva. Dani Olmo. Emerson. Troca para Adelmo novamente. Arce ali a conseguir fazer o corte. O Embalou. Entra pelo meio campo adentro. Bastoni. Assumani. Farinhas. Troca a bola. O Inter. Final da Liga dos Campeões. Eu vou comentar o jogo praticamente todo. Todos os lances que existirem eu vou comentar. Bem. Troca ali a bola. Benfica. No meio campo. Anso Fati. Cortes. Perde ali a bola. Cortes. Ganha. Ui. Queres ver? Já está. Goal de Nils. E um a zero para o Inter. Os 16 minutos. Minuto 17 ali. Perda de bola de cortes. Mão passe. Bola nas costas da defesa. Nova bola parada ali. Cortes. A defensiva do Benfica. Emerson. Médio e direita da equipa do Inter. Dani Olmo. Troca a bola ao Inter. Novamente no ataque. Corta a defensiva. Fortenho a farmar aqui. Dayan Greenwood. Sozinho. Sozinho Greenwood com o guarda-redes. Rematou. Já está. Greenwood. Yes. Um igual no marcador. Greenwood a fazer o um igual para o Benfica. 35º gol da temporada para Greenwood. Grande assistência ali de Macri. E um falhanço ali do central do Inter. que deu em bola nas costas da defesa para golo de Greenwood. Um igual. Acabou o Inter. Dani Olmo. Bora. Ganhou o Cortes. Recuperação do Benfica. Cortes. Greenwood. Ansofati. Dayan Balou. Sozinho. Rematou. Bola no poste. Nossa Senhora. Bola no poste. Bola para o Inter. Dani Olmo. O Inter aqui com mais posse de bola nestas jogadas perigosas. Assumani. Não tira cruzamento. Leão Bruno. Taylor. Rematou. Defendeu o Cabral. Anda defesa, caraças. Ora. Canto para o Inter. Dani Olmo. Tirou o Canto. Corta. Florentino. Novamente Dani Olmo. Leão Bruno. Mantenha a posse de bola. Dani Olmo. Emerson. Vai sacar cruzamento. Não consegue. Grande corte ali do defesa do Benfica. Estou nervoso. Estou nervoso. Estou nervoso. Caraca. São 32 minutos. Dani Olmo. Novo canto para o Inter. E já está. Bastoni a fazer o golo. 2-1 para o Inter. Caraca. Pá. Bola parada. Golo do Inter. Bastoni a fazer o golo. Assistência de Dani Olmo. Aqui de canto. E de cabeça. Bastoni a fazer o golo. Chegamos aqui a um intervalo a perder 2-1 frente ao Inter. Estamos a jogar um bocadinho melhor. Mas eles com mais de posse de bola conseguem criar lances mais perigosos do que nós. Golo aos 17 de Nils. 23. Empate aqui Greenwood. E Bastoni de cabeça durante um canto. 39 minutos aqui a dar a volta novamente. 2-1 para o Inter. 5 arremates. 5 à baliza. 52% de posse de bola. Nós estamos com 8 arremates. 4 à baliza. 48% de posse de bola. Neste momento o Inter sai por cima. E vai para a segunda parte a ganhar 2-1. Nós agora na segunda parte teremos que fazer a vira-volta. Bola do Benfica. Macri. Troca com a Aina. Macri novamente. Está a chover aqui no estádio. Lukaku já está em campo pelo visto. Taylor. Bola nas costas. Consegue ali ganhar a Aina. Cabral. Já estamos nos 70 minutos. O Benfica ainda está a perder aqui por 2-1. Fortenhofer. Troca a defensiva. Sebastião Neto. Fortenhofer novamente. Joga a bola para trás para a guarda-redes. Arce. Defesa central do Benfica. Aina. Troca a bolinha. Arce. Macri. Bora. Temos que ir para a frente, malta. Macri a trocar para Rosso. Já saiu o Fatih. Rosso. Cruzou. Embalou. Encaraças. Os dois. Os dois. O Rosso e Embalou. Dois jogadores que são suplentes. Aqui a jogarem. Neste momento os dois em campo. Final do Liga dos Champions. E Embalou aqui a conseguir empatar o jogo aos 70 minutos. Muito bom. Dava a bola parada para Nadionbo. Corta a lima. Aina. Sozinho Macri. 2 para 2. Macri. Não consegue cortar. Ali. Embalou. Sozinho. O guarda-redes. Vai arrematar. Ui. Nossa Senhora. Por que é que não marcaste um golinho? Canto para nós. Richard Macan. Já saíram as duas pontas de lança e o Fatih. Já está o Rosso. Ui. Bom corte. Grande corte do Aina. Garra Cabral. Bora. saiu o Anso Fatih. E o Greenwood. Entraram Adam King. Bola parada. Ponto para a bola de baliza. Ah bom. 5 minutos de desconto. Entrou. Rosso. Adam King. E Richard Macan. Os dois pontas de lança e o médio e direito. Greenwood e Anso Fatih serem lesionados. Com toques. Então. Ui. Ai. Nossa Senhora. Podíamos ter ganho o jogo aqui. Como é que este homem falhou? Falha isto. Como é que o homem falhou aquilo? Vocês viram bem? Como é que é possível? Finaliza aqui o jogo. 2-2. Final e as campeões vai para o prolongamento. Dimos ter acabado com o jogo. Hoje 93 mesmo. Bem. Acaba o jogo. Acaba o jogo. Acaba os 90 minutos. O primeiro prolongamento que temos até agora. Nunca tivemos um prolongamento. Entretanto. Inter. 9 remates. 6 à baliza. 50% para o estupolo. Nos dois. E nós estamos com 15 remates. 9 à baliza. Melhoramos muito na segunda parte. Verdade é essa. Mas eu vou continuar a dizer que não estou contente. E que eles conseguem fazer melhor que isto. E conseguem fazer a diferença. Para se continuar com o mesmo ritmo. Dá aqui bola parada. Embalou. Corta a defensiva. Sorrentino. Agora não perde a bola aí. Fortenhofer. Calma. Subartino Neto. Joga para trás. Cabral. Inicia aqui o prolongamento. 91 minutos. Isto vai até os 120. Grande bola. Adam King. Richard McKenna. Rosso. Sozinho com o guarda-redes. Arrumatou. Defendeu. Caraças. Não pode falhar estes lances. Mano. Se a sua fatia era gol. Minha certeza. Bora. Canhão embalou. Bem. Macri. Grande bola. Sozinho. Caraças. Bem. Adam King. Já está. Bem caraças. Burra. Bem. Bem caraças. Adam King. Uh. Grande recuperação do embalou. Mais um erro de cabeça ali do Romero. Bem. 101 minutos. Bora. Está prestes a acabar a primeira parte. Siga. Segunda parte. 107. Estou nervoso mesmo. Ih. Não estava assim nervoso ao meio do tempo. Vamos aqui a uma alteração. Não sei o que é que tiro. Macri embalou. Estão mortos. Mas o Macri é o maior que está a jogar melhor. Borcham. 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 Vai ter que ser. Vou tirar o Macri. Mas o Macri está a jogar tanto. O Macri está a jogar tanto. Mas o Florentino é mais defensivo. Bem. Nem interessa. Eu vou tirar o Florentino. Não. Pelo Borcham. Assim. E vou trocá-los. Ui. Já está. Já está. Caracas. Ih. Não se caiu o golo. Mano. Não se caiu o golo. Não. Vamos começar a retição. 4 a 2. Está a nossa. Está a nossa. Acabei por não ver outra vez. Tenho que ver o lance outra vez. Tenho que ver o lance do golo outra vez. Espera aí. Não vi. Não vi nada. Não vi nada. Deixa eu ver. Acabou. Mais uma. 4 a 2. Muito bom. Malta. Ai cara. A sexta soube-me bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Cá está. Final dos campeões. Ganhamos aqui. Adam King. Depois de entrar para o lugar de Cortes. Faz as golas da vitória. Adam King. Homem do jogo. Não. Foi o Macri. O Macri fez 9.0. Que monstro meu. Que monstro. Bem. Vamos ver aqui. Tenho de admitir que eu pessoalmente achava que isto ia para penaltis. No entanto é rei. O Benfica levou para casa um resultado. Um resultado que os deixa radiantes. Inter 2. Benfica 4. Final da Liga dos Campeões. 17 marca Inter 1 a 0. Greenwood empate aos 23. Bastoni. Antes do intervalo de livre. De canto foi. De cabeça. Fazer o 2 a 1. Embalou aos 71. Leva o Benfica para o prolongamento. E depois. Entretanto entrou o Adam King. E no prolongamento. Na primeira parte. Aos 100 minutos. Faz o 3 a 2. E aos 115. Faz o 4 a 2. E ganhamos aqui o jogo. Ganhamos a Liga dos Campeões. E mais uma. Mais uma Liga dos Campeões para nós. E fizemos o pleno. Fizemos o pleno. Vamos já seguir falando de tudo. 11 arrematos para o Inter. 7 a baliza. 52 pessoas de posse de bola. E ainda conseguiram fazer mais posse de bola que nós. Tivemos nós. 19 arrematos. 3 a baliza. 48% de posse de bola. E se não me engano. Fábio Macri. O homem do jogo. É isso mesmo. O melhor do mundo. Ansofati. Greenwood. E Cortez. Os homens que eu estava à espera que fossem. Os homens do momento acabaram por ser os mais fracos. E acabaram por sair do jogo. Por não estarem a... A fazer o que deviam. Não estavam a jogar bem. Não estavam a jogar bem. Foi um dia não para esses três. Cá está. A Benfica conquista a Taça dos Campeões. É tão bom dizer isto. É tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Benfica conquista a Taça dos Campeões. celebra a inacreditável seis duplo. Cá está. Cá está. Ansofati em uma toma na canela. De um a dois dias. Benfica recebeu 19 milhões. Ok. Ansofati. Sete vezes em duas épocas para o Benfica. Muito bom. Sete vezes em duas épocas. Deixa-me ver. Portanto, fizemos aqui cinco vezes seguidas. Acho que isto só aconteceu para ir uma ou duas vezes na história do mundo. Cinco, seis, sete. Sete, oito, nove, dez. Sete em dez. Assim é que é. Deixa-me ver. Aqui o Barcelona ganhou cinco vezes. Depois temos o Bayern a ganhar cinco vezes. Não é nada para ver isso. Não é isto que eu queria ver. Eu queria ver a seguidas quantas vezes é que se ganhou. O Benfica. Nós agora fizemos cinco. Depois temos... Já, só aconteceu duas vezes. Podem ver aqui. Foi nas cinco primeiras edições da Liga dos Campeões. Ganhou o Real Madrid a cinco vezes. Depois ganhou o Benfica a duas. E agora, igualamos o recorde de vezes seguidas que se ganhou... Que uma equipa ganhou a Liga dos Campeões, que foi cinco. Portanto, conseguimos aqui fazer cinco vezes. Entretanto, aqui a esta época não conseguimos ganhar. E na terceira e na quarta época conseguimos ser campeões também. Portanto, já ganhamos sete vezes. E acaba por aqui, não é? Acaba por aqui. Direção do Benfica deliciada com vitória na Liga dos Campeões. Macri impressiona a serviço do Benfica. Duas assistências. 9.0. Grande jogão aqui do Macri. Cabral deliciado com reviravolta do Benfica. Pochettino visto no Olímpico. Um treinador da Argentina. Muito bem. Mais 35 milhões. Mais 2 milhões. O pagamento de 39 milhões ao plantel. Pela participação na Liga dos Campeões e tudo mais, não é? Maiores surpresas foi aqui esta equipa. Deceções foi o Lyon. Melhor jogo 2-2. É, pá, sério. Melhor marcador, Ansu Fati. Vamos já agora ver quem foram os melhores marcadores. Aqui dá para ver. Melhor marcador, Ansu Fati. Melhor assistente. Ah, ok. Assim é que dá para ver. Melhor marcador foi o Fati com 9 golos. Em 10 jogos. Temos aqui o Alain, ainda conhecido. O Benjamin. E o resto é tudo criado. Portanto, o melhor marcador foi o Fati com 9 golos. Depois temos o Julian Brandt com 6 assistências. Por acaso, não temos aqui ninguém nas assistências. Engraçado. Maior distância. Bem, isto agora não interessa a nada, não é? Só queria ver o melhor marcador e o melhor assistente. Bem, entretanto, o que é que eu vou fazer? Vou até dia 1 de Junho. Vou até dia 1 de Junho e depois fazemos o resumo de tudo. Ok? Ok, aqui está a malta. Liga de Champions. Temos aqui já estatísticas, não é? Ansu Fati, botador. Com 10 jogos, 9 golos e 3 assistências. Temos aqui o Couty. Jogador criado. Não sabemos quem é sequer, não é? Mas é um jogador do caralho, pelo visto. 11 jogos, 7 golos e 3 assistências. Alland com 6 presenças e 6 golos. Não tem nenhuma assistência. Ainda está no Dortmund. Engraçado. Ainda está no Dortmund. Depois temos o quê? Guarda-redes da época da Liga de Champions. Cabral. Cá está. Nosso guarda-redes. Temos aqui mais um criado, mas não interessa. E mais outro criado, que também pouco interessa. Portanto, temos aqui o nosso guarda-redes como guarda-redes da época da Liga de Champions. O botador foi o Ansu Fati. Defesa da época, Furtainhofer e Dumitriu. Cá estão. Olha o Bastoni também, do Inter. Furtainhofer e Dumitriu. E depois logo vos mostro os jogadores como é que eles estão. Médio e Duan. Cá está Ansu Fati e Macri. Os dois maquinões. O fato é que ia ganhar duas vezes seguidas. Ficou em segunda aqui nesta época. E depois ganha os outros três. O Neymar já acabou. Avançado do ano. Olha, não temos nenhum avançado. Engraçado. Está o Dharami do Nápoles. Está o Coutinho em segunda. E o Mbappé. Com 30 aninhos. 30 anos. Aumenta um maquinão ainda de grande. Melhor equipa. Os melhores jogadores que entram na equipa de Dream Team da Liga de Champions. Temos, ora, 4, 5, 6 titulares. Ah, e só tem titulares. Não tem banco. Ok. Temos o Grino na frente. Florentino Luiz. Macri. Fatih. Dumitriu e Cabral. Não temos nenhum centrais. Não é nada. Meu senhor. Temos três homens no meio campo. Portanto, olha. Se bem. Se bem. Se bem. Melhor golo. Não sei se dá para ver por acaso. Se calhar não dá. Por acaso gostava de ver. Mas não dá para ver. Acho que não dá, não é? Ah, dá, dá, dá. Ah, mas podemos ir ver o... O terceiro melhor, não é? Quer dizer, não está nenhum golo nosso. Engraçado era estar um golo nosso. Vamos ver o terceiro melhor golo da Liga de Champions. Já agora? Por que não? Fica este vídeo um bocadinho maior. Bappé e Bailey. Ush, que golão, meu. De fora da área. Primeira. Ensinhar. Grande golo. Temos aqui o segundo melhor golo. Torelli. Num jogo entre o Spartak Muscov e Roma. Torelli, extremo esquerdo da Roma. Davi Neres. Svensson. Torelli. Foi daqui, se calhar. Já. Golão do caralho. Bem, o Macri podia muito bem estar aqui nos melhores golos da Liga. Nos melhores golos da Liga de Champions. Porque ele faz sempre este remato, assim, muito longe. Portanto, podia muito bem estar aqui. Calhe eu não estar. Mas aqui o golo do quê? Do Bayern, não foi? Melhor golo da Liga de Champions. Deixa eu ver. Foi daqui, se calhar. Quer dizer, é um bom golo, mas não é um golo por aí além. Até acredito que tenham ouvido melhores golos e este foi o que ganhou. Entretanto, o que é que podemos ver mais? Aí está, isto é para felicitar os prémios todos que ganhámos. Defesa central, guarda-redes, médio. Só não ganhámos o do avançado. E temos mais de metade da equipa na... Bem, agora se calhar o que eu podia fazer... Olha, eu tenho aqui o campeonato do mundo de clubes. Quando é que isto é? Quando é que isto começa? Aí já é em junho. Entra dia 21... Ah, ok. 21 do 6. Pois é, já é em junho. Certo? Bem, mas eu logo vejo o que é que faço aqui com o campeonato do mundo. Não sei se se grava alguma coisa ou não. Há vezes um dos resumos, para ser o mais sucinto possível. Supertaça Portugal. Benfica 6, Sporting 1. Ganhamos a Supertaça. Depois temos... Supertaça Europeia. Benfica 4. Porto 0. Ganhamos a Supertaça Europeia. Depois temos Taça da Liga. Benfica, que começa... Este aqui foi muito engraçado, por acaso. Epa, tivemos momentos muito engraçados neste save, por acaso. Pelo menos nesta última temporada. O que é que eu ia dizer? Benfica começa no grupo, com um empate sobre o Passos de Ferreira. Depois ganhamos, se não me engano, ao Setúbal, por 4-0. E entretanto o Passos, o Passos, como é que foi? Bem, não interessa. O que interessa é que chegámos ao fim do jogo, do último jogo. Ganhámos os dois jogos. E na classificação aparecíamos em segundo. Depois, quando avancei, aparecia aqui a dizer... Até levantei a câmera um bocadinho para vocês verem novamente, se quiserem ver. Mas está no vídeo destes jogos. O Benfica foi a equipa escolhida ao acaso... O Benfica foi a equipa escolhida ao acaso entre Passos de Ferreira, depois de ambas terem terminado com 7 pontos e o mesmo registro. Ou seja, todas as estatísticas foram iguais à do Passos de Ferreira. E foi basicamente tirado ao acaso. Um dos dois tinha que passar. Portanto, foi ao acaso. As estatísticas estavam iguais. Portanto, passámos, por acaso, à meia-final. Porque tínhamos a mesma pontuação e o mesmo registro total de tudo com o Passos. Portanto, passámos nós. Só porque sim. Nas meias finais encontramos o Belenenses, em que ganhámos 2-0. O Porto levou o melhor sobre o Braga, ganhou 3-0. E na final ganhámos o Porto por 2-1. Começando a perder por 1-0. Entretanto, a Taça de Portugal. Acabamos há pouco tempo. Tivemos aqui, deixa cá ver... Eliminámos a Oliveira do Hospital por 4-0. Eliminámos o Vitória de Guimarães por 3-0. Eliminámos o Maranhense por 2-0. Eliminámos o Vitória de Tóbal por 3-0. Nas meias finais eliminámos por 6-0, no agregado, se não me engano, o Passos Ferreira. E na final, por 2-0, o Porto. Ou seja, não sofremos golos nenhuns na Taça de Portugal. Aqui é engraçado. Depois, o que é que temos mais? A Liga. Gá está. A Liga em que... Melhores marcadores. Ansofati com 22. Grinwood em terceiro. Aliás, empatado com o segundo lugar com 20. Ansofati leva aqui também a classificação média da Taça. Da Liga, aliás. Da Liga nós. Melhor assistente também para Ansofati com 3 assistências. Aqui o Macri também a ficar em segundo. Em terceiro, aliás, na classificação média. 10 vezes o melhor em campo. Ansofati, novamente. E dos 34 jogos, 22. O Cabral não sofreu golos. O nosso guarda-redes da baliza. Não sofreu golos em 22 jogos de 34. O que é extremamente bom. Portanto, eu acho que isto está mais que falado. Entretanto, deixem a vitória de Setúbal e Gil Vicente. Aqui, vitória de Guimarães vai ao playoff, se não me engano. Ou vai direto para os grupos da Liga Europa 2. Reuave e Braga, com o sexto e com o quinto lugar, vão à Liga Europa. Diretos para a fase de grupos. Depois, em quarto, o Famalicão, com 70 pontos, consegue ir direto à fase de grupos. Portanto, os quatro primeiros vão direto à fase de grupos da Liga dos Campeões. Sporting, a ficar em terceiro, com 73 pontos, também vai à Liga dos Campeões. O Porto, em segundo, com menos de 19 pontos que nós. Ou seja, uma diferença extremamente grande entre as duas equipas. A nossa equipa, é óbvio que é muito mais forte do que todas as outras da Liga. Mas pronto, conseguimos levar a melhor sobre todas. Ganhamos nós, 94 pontos. Temos já agora, deixa-me cá ver. Marcámos 103 golos e sofremos apenas 13. Deixa-me ver já agora qual é que é o melhor registro que nós tivemos de golos marcados. Que eu acho que está aqui, já, 120 golos aqui na época 2025-2026. Fizemos 99 pontos, apenas perdemos 1. Com o Porto por 2-1. 110, ok, foi a terceira melhor época em termos de golos marcados. Golos sofridos, sofremos 13. Segunda melhor época, terceira melhor época. Quarta, empatámos aqui com esta. Com esta também. Portanto, não foi das melhores épocas em golos sofridos. Mesmo assim, 13 é muito pouco, não é? Aliás, 12 golos sofridos. Foi das melhores, vá, foi das melhores. 13, 13, assim é que é, é. Portanto, o Famalicom aqui teve muita luta com o Sporting. Teve até a última jornada em luta com o Sporting. Entretanto, o que é que falta dizer? Falta vermos o plantel, ver como é que está. As estatísticas e tudo mais. E também a Liga dos Campeões, não é? Que também foi muito importante. E talvez a melhor, para mim, é a melhor competição de todas, não é? Para mim e para muita gente. O que é que nós podemos ver aqui? Equipas portuguesas, o Sporting passa em primeiro. Grande, grande Sporting aqui na Liga dos Campeões. Braga passa em segundo. O Porto passa em segundo também. E nós passamos em primeiro. Podem ver aqui, passamos em primeiro. Primeira fase de qualificação, o Porto elimina o Real Madrid. Nós eliminamos o Liverpool por 5-4. O Porto elimina por 3-1. O Braga é eliminado pelo Manchester United por 4-1. O Sporting aqui a perder contra o PSG, que chega às meias-finais. O que é um feito incrível. O Sporting aqui com muita luta. E apenas o PSG a passar com golos marcados fora. Entretanto, quartos de final, ganhamos por 6-3. Com 6-0 na primeira mão. E perdemos 3-0 contra o Porto na segunda mão. Levámos a melhor, chegámos às meias-finais. Entretanto, o Sporting e o Braga já foram à vida, não é? Nós depois eliminamos aqui o City por 4-3. 4-3. Mas pronto, vocês já sabem aquela história que aconteceu. Do jogo ter ido, aliás, da cidade ter ido abaixo. Mas, como todo, desligou-se. Eu, entretanto, não tinha gravado. Então, tive que fazer os jogos novamente. Passámos, então, à final. Contra a Inter, que vocês acabaram de ver. 4-2. Um jogão que foi. Muita emoção à mistura. Muito nervosismo. Mas conseguimos, então, a vitória na Liga de Champions. O que é que nos falta ver? Talvez, apenas e só. As estatísticas dos jogadores. E mostrar-vos os jogadores como é que eles estão. E para vocês fazerem comparação com aquele vídeo que eu fiz. O início da temporada. A mostrar-vos os jogadores. E ver a diferença entre cada um. Portanto, o melhor marcador da equipa foi Anso Fati com 39 golos. E o melhor assistente, Anso Fati com 20 assistências. 15 vezes o melhor em campo. Portanto, para mim, obviamente, Anso Fati considerado o melhor jogador da equipa. Melhor jogador da época. E melhor jogador do mundo. E é mesmo considerado o melhor jogador do mundo. Para mim, é o jogador do safe todo. Deste safe completo, destas 10 temporadas. Anso Fati, para mim, é o melhor jogador que eu já treinei até hoje. Treinei-o durante 8 anos. Portanto, a partir da terceira temporada, comecei a treiná-lo. O jogador que fez mais jogos foi Greenwood. Com 54 jogos a titular e 2 a entrada do banco. Fez 35 golos, 3 assistências. Portanto, o segundo melhor marcador da equipa. E o terceiro melhor assistente. Com 7 vezes o melhor em campo também. A classificação média. Anso Fati, claro. Lá está. Leva a melhor sobre todos. 8.01. Que é uma média altíssima. Peter Senna aqui em segundo com 7.88. Macri em terceiro. Macri em terceiro com 7.76 também altíssimo. Para mim, 7.20 para cima já é uma nota boa. Portanto, praticamente todos tiveram 7.20 para cima. Vemos aqui só 3 ou 4 que não... Aliás, muitos. Muitos até. Mas pronto. Temos aqui alguns que não... Não deu para mostrar muito. Mas pronto. O jogador que fez menos jogos foi... Talvez aqui o Miller com 13 jogos. Porque de resto, o Adam King e o Richard fizeram muitos jogos. Mas foi a entrar de fora. Bem, aqui quanto às estatísticas dos jogadores e atributos e etc. Vocês podem parar o vídeo e ver que atributos é que eles têm a comparar com a única vez que eu mostrei os atributos dos jogadores, que foi talvez nos primeiros episódios. Talvez até antes do... Eu acho que foi antes do primeiro episódio. Quando eu fiz aqueles resumos todos. Portanto, vocês podem comparar os atributos do jogador. Eu, entretanto, posso dar aqui um resumo mínimo entre cada um. Portanto, Dário Cabral titular 48 jogos, 29 golos sofridos e 29 jogos sem sofrer golos. Se não me engano. Sem golos. Já está. Não foi nenhuma vez o homem em campo. Diarra Soba com 14 jogos a titular, 16 a vir do banco, 2 golos e 2 assistências. Depois temos Dumitrio. Vocês podem ir parando se quiserem ver os atributos de cada um, como eu estava a dizer. Dumitrio, nosso defesa de direito titular, 38 jogos e 2 a entrar do banco. 3 golos e 5 assistências. Depois temos Eduard Quaresma, que é um jogador que foi embestado. Fez 50 jogos no Real, pelos vistos. Fez 50 jogos, 4 golos e 4 assistências. Não teve lugar nesta altura na nossa equipa. Tínhamos 4 centrais monstruosos. E tinha feito essa compra e, entretanto, não conseguimos. Com aquilo... Bem, aquilo dança o fato e já vamos a ele. Já vamos a ele. Para mim é o melhor do mundo, sempre. Sempre será, para já. Florentino Luiz, 49 jogos a titular, 1 entrada do banco, 4 golos e 2 assistências. Furtemhofer, nosso defesa central, fortíssimo. 51 jogos a titular, 1 entrada do banco, 8 golos e 2 assistências. Garic, o nosso 2º melhor central da equipa. Taco a taco com o Rubem Dias. Quer dizer, eles os 3, estão os 3, ela por ela. São os 3 fortíssimos. Garic, também um dos jogadores já criados pelo jogo. 42 jogos a titular, 3 golos e 4 assistências também. Depois temos Gnolo, nosso 2º defesa esquerda, aliás. 25 jogos a titular, 10 entrada do banco, 1 golo e 1 assistência. Temos o nosso ponta-de-lança espetacular, não é? O nosso Greenwood, já leva 27 anos. 54 jogos a titular, 2 entrada do banco, 35 golos e 3 assistências. Grandes números aqui para o Greenwood. Depois temos Adam King, que poderia ter aqui mais golos devido ao facto daquele erro que aconteceu da eletricidade de ira de abaixo e o jogo não está gravado, então ele tinha feito ali 5 golos de um jogo. Portanto, ele estaria talvez com uns 10 golos, provavelmente. Portanto, 4 assistências. 11 jogos a titular, 26 entrada do banco. Também uma boa... Um bom jogador que fazia ali também o meio-campo, várias posições. Um defesa esquerda que esteve aqui na primeira metade da época e depois foi emprestado ao Dortmund. Fez 18 jogos a titular, 2 entrada do banco, 2 assistências. Um jogador que vai subir, provavelmente o Mike Cruz. Depois temos o nosso médio centro monstruoso, Fábio Macri, 25 aninhos. 45 jogos a titular, 2 entrada do banco, 7 golos, 11 assistências. Bons números aqui para o Macri. Temos outro que foi emprestado ao Bayern, Matos Manel. Também ali com 2 golos e 1 assistência. O nosso Richard McCann, um jogador também muito bom, ali para o lugar do Greenwood. Portanto, tem 4 jogos a titular, 29 entrada do banco, foi quase sempre escolha. 4 golos, 2 assistências. Temos o nosso segundo guarda-redes com 13 jogos, 3 golos sofridos e 10 sem sofrer golos. O nosso segundo defesa-direito, Sebastião Neto, com 18 a titular, 11 entrada do banco, 2 assistências. Já com 26 anos. O Peter Sande também, espetacular jogador. 40 jogos a titular, 5 entrada do banco, 18 golos, 19 assistências. Números incríveis também aqui para o nosso extremo esquerdo. O nosso segundo extremo-direito, Marlon Rosso, 24 titular, 7 entrada do banco, 5 golos, 8 assistências. Também bons números. Aqui o grande Rubem Dias, que terminou a época já lesionado, já com 32 anos. Cá está. 22 titular e 6 entrada do banco, com 3 golos e 1 assistência. O Maru embalou, cá está. Sempre esteve aqui na nossa equipa. Foi jogador que nunca saiu. Sempre cá teve. O Maru embalou com 28 anos, 14 jogos a titular, 29 entrada do banco, 4 golos e 7 assistências. Depois temos o mais recém-chegado, que chegou em janeiro. O Benjamin Aina, a partir do Real, se não me engano. 110 milhões. Uma das maiores compras do save. Com 27 jogos a titular, 1 entrada do banco e 2 assistências. Cá está o Raymond Arce, o jogador que teve mais porcentagem de passe acertado. Com 14 jogos a titular, 5 entrada do banco. Ali não marcar nem assistir nenhum. Depois temos aqui o Jack Burcham, que tem sido adaptado a médio centro. Ele é muito bom também a ponta de lança. Ele está com 16 jogos a titular, 10 entrada do banco e 2 assistências. Mas, entrou, andou-se a encontrar durante a época toda. Também teve, digamos, como é que dizer? Teve a encontrar nova posição, né? Médio centro. Portanto, andou ali um bocado a encontrar-se. Entretanto, o que eu queria mostrar era o Fati. Portanto, para mim o melhor jogador do save. O melhor jogador da equipa. O melhor jogador da época. O melhor jogador do mundo, para ser sincero. Foi considerado também o melhor do mundo. E para mim foi o melhor do save. Foi o melhor do save. Foi o Anso Fati. 8 temporadas ao serviço do Benfica. Nesta fez, talvez, a melhor época de sempre. A última fez a melhor época de sempre, que é engraçado. Fez 43 jogos a titular, 7 entrada do banco, 39 golos marcados, 20 assistências. Foi 15 vezes o melhor em campo. Já está. Uma média de 8.1. Extremamente impressionante. Podemos ver aqui as épocas que ele fez. Aqui fez 7 golos. 5 assistências. Aqui fez... Espera aí. Isto não dá para mudar, não. Aqui fez 19 golos, 9 assistências. Aqui foi, talvez, a melhor época. A terceira, não. A terceira foi a melhor época com 26 golos, 19 assistências. Depois, na quarta época, fez 25 golos, 17 assistências. Aqui, talvez, tinha sido a melhor. 30 golos, 14 assistências. Depois, aqui, baixou um bocadinho. 15 golos, 15 assistências. Aqui melhorou novamente com 23 golos, 21 assistências. E aqui, na última, como é óbvio, foi a melhor época de sempre. E também com a melhor classificação média. Ele fez 39 golos e 20 assistências, com 15 vezes o melhor em campo. Portanto, para mim, a sua fatiga é o melhor do mundo. E o melhor do safe. Fica aqui o resumo do... O resumo do plantel. Aqui está tudo excelente. Não temos nada a dizer. O que é que eu posso mostrar mais? A equipa está toda comigo. Pouco mais, não é? Não há grande coisa a dizer. Podemos dizer aqui, parabéns pela conquista do título. E pouco mais, não é? Pouco mais. Fiquem com o resto do vídeo. Eu acho que falei de tudo, mais ou menos. Vamos gravar. Esperem por nova série no canal. Já para a semana. Vamos começar com o FIFA. FIFA 21. Nova série. FM também já vamos ter no canal. Assim que sair, assim que tiver a oportunidade de começar a gravar, começar a jogar, vou meter no canal. Portanto, esperem novas séries. Espero que tenham gostado desta série. Eu adorei. E conseguimos os objetivos que eu me propus. Que era fazer o plano. Ganhar tudo. Objetivos pessoais. Objetivos da equipa. Da direção. Tudo. Conseguimos tudo mesmo. E adorei. Adorei mesmo. Espero que vocês também tenham gostado. Me então gostam de se gostarem. Fiquem por aí. Subscrevam o canal se não são subscritos. Me então gostam de se gostaram. Grande abraço. E vejo-vos no próximo vídeo. E na próxima série. Muita emoção nesta final. Muito bom. Fiquem bem, malta.